Movimento Saurio Zobotânico Zobotânico não é prisão É importante que a população saiba o que está por trás do parque zobotânico Os animais não são capturados na natureza e colocados lá à força Lá não é um local de prisão, lá é um local de preservação e conservação de espécies Principalmente daquelas ameaçadas de extinção Dentro do zobotânico existem animais em grave situação de extinção E o parque se mobiliza para que ocorra a reprodução desses animais Pontualmente alguns animais realmente não poderiam Mas outros sim, e esse é um grande foco dentro de um parque zobotânico Vale destacar que a equipe que deve fazer parte de um parque nessa esfera animal São médicos veterinários, biólogos ou tecnistas Não existem biólogos nem zootecnistas no parque zobotânico A falta de um biólogo inclusive é um ponto muito grave Nós destacamos que essa parte da fauna silvestre e da zoologia É extremamente importante que um profissional esteja qualificado nisso Para que esteja ali na lida direta com os animais Nós como Universidade Federal, lá no nosso departamento A gente já fez várias pesquisas nos animais que chegam Produto dessas apreensões E já identificamos muitos ectoparasitos nesses animais Como piolhos, como ácaros, carrapatos E sempre damos o feedback de retorno E às vezes não tem a medicação apropriada para aplicar Nós sabemos da falta de estrutura Tanto física como de material Existe um ambulatório lá no parque zobotânico Mas ele não funciona porque não tem material E a gente cobra que isso realmente seja voltado para os animais Que ele passe a ser viável e funcional E não está acontecendo Até o próprio Cetas Tem uma estrutura física lá parada Nunca foi ativada E a gente cobra também que isso aconteça Então as melhorias são enormes A gente sabe dessa dificuldade E cobramos por isso Queremos que o parque seja funcional Para todos Inclusive para os animais Música 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 Música